A Skate na Web, em parceria com a loja C-Coach, realiza no dia 8 de outubro próximo, sábado que vem das 14h às 18h, um collab com o fotógrafo Rodrigo Porogo, colaborador da Skate na Web. Serão 30 peças exclusivas, com a foto do skatista Vinicius Pagé, mas só algumas serão sorteadas. Dia 8 de outubro, espero vocês lá. É nóis! Graças a vocês!